Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pelo canal Espaço Pesca, pela loja Espaço Pesca, feita de pescador pra pescador. Hoje novidade da Lizard, tá pessoal? Quero mostrar pra vocês a Big Pina, Luri da Lizard Fish. Pra quem não sabe, Pina é amendoim, é uma isca mais gordinha mesmo, ela lembra bastante algumas iscas que a gente vê no mercado, mas ela tem uma silhueta mais gordinha, nada e revola demais da conta, vocês vão gostar muito. Tem três cores disponíveis, uma já acabou, tá? São quatro cores disponíveis, é uma isca com custo-benefício sem igual. É muito baixo o custo-benefício, é bem baratinha, vamos dar uma olhada aqui na bancada pra vocês verem. Essa é a Big Pina, Luri Fishing, da Lizard Fish, tá? Big Pina. Pina é amendoim, é uma silhueta bem gordinha mesmo, versão azul com cromado, vou botar aqui pra vocês verem com detalhes aí, ó. Azul com cromado, tá? Eu já usei a isca, tá pessoal? É, a isca nada muito bem, o custo-benefício dessa isca, ela tem um bom acabamento, não é um acabamento perfeito, mas tem um bom acabamento, mas o custo-benefício dessa isca, se vocês clicarem no link que eu vou deixar no vídeo pra vocês verem lá na loja, é espetacular, é uma isca muito barata. Você tem essa versão aqui, ó, também amarelo com essa pinta aqui, como se fosse uma pinta de um tocuna ou de outros peixes amazônicos que tem a pinta também. Amarelo com degradê meio laranja e vermelho e as costas, ó, as costas é o verde musgo, tá pessoal? Costas é o verde musgo. E a barriga é branca, a barriga é branca, tá vendo? É bem legal, essa cor é bem legal, ela funciona com uma quantidade de água bem bacana. E você tem aqui a versão também, a azul com pintas, e ela tem um holográfico do prata passando pelo verde pro azul, tá? Olha só que legal. Ela tem um holográfico do prata passando pro verde pro azul, e conforme você mexe com a isca assim, ó, ela vai meio que dando um sombreado e uma cor diferente. Cabeça vermelha e as costas no azul bem escuro, tá? É bem legal essa isca, bem legal mesmo. As três versões estão aqui pra vocês verem, compararem as cores bem bacaninha. São as três. Tem mais uma cor, mas essa outra cor já acabou, tem que esperar chegar. Vai demorar mais uns dois, três meses pra chegar a cores novas, tá? Características dessa isca, pessoal, vamos lá. Então, 7 centímetros, 9,5 gramas, tem um peso de arremesso fantástico, um tamanho bem convidativo pra você pescar tucunares, roubá-los, traíras, black bass, é bem bacana, essa isca é bem versátil, o custo do benefício, como eu falei pra vocês, é sem igual. Então tá aí pra vocês, essa aqui é a Big Pinot da Lizard Fish, é o amendoinzinho da Lizard Fish, pessoal. O link dessa isca eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar também fixado aí no primeiro dos comentários. Só você clicar no link, você já vai direto lá na loja Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador, pra você dar uma olhada. Convira, porque o preço dela é sem igual. E nada demais da bichinha, pode confiar no que eu tô falando. Depois eu vou trazer vídeo aí pescando com elas, pra você ver ela na prática, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de deixar aquele like pra gente, que isso ajuda demais, e se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, pessoal. Fui. Tchau.